Paddy, o que você acha que precisa mudar, se é que precisa mudar algo, no planejamento da Globo? Porque, pelo visto, vai continuar mais ou menos nesse esquema por enquanto, né? Enquanto tiver coronavírus, a ideia é que eles consigam adiantar muita coisa, se não tudo. Olhando para essa experiência, o que você acha que precisa mudar no planejamento? Bom, primeiro eu acho que você tem numa situação dessas, em que a novela está completamente gravada, você precisa de um prazo maior para a novela seguinte, a Cogut deu que eram duas semanas, mas oficialmente ninguém confirmou se em duas semanas eles vão conseguir cumprir esse prazo. Então, numa condição como essa, que você não tinha como espechar a novela que está no ar, o que tinha que ter sido feito era sacar da gaveta uma boa minissérie de 10, de 15, de 20 capítulos e preencher esse espaço tranquilamente, sem medo, sem dor, com uma reprise, com o melhor dos argumentos, estamos no meio de uma pandemia, nosso planejamento não tem como seguir tudo que foi cronologicamente, rigorosamente planejado, então vamos recorrer a uma gaveta, que é o que todo mundo tem feito, entendeu? Então não é nenhum pecado se a Globo fizesse isso, teria poupado, teria dado alguma dignidade a uma novela a qual eles deram a menor das dignidades para uma novela das nove, teve um lançamento pífio, não teve campanha como as outras, as pessoas não foram a todos os programas falar da novela, né, e também teve ali, naquela semana teve o acidente da Marília Mendonça também, que deu uma desanimada geral, mas eles podiam ter retomado isso uma semana depois, e eles não retomaram, a novela passou duas semanas sem horário, pós de futebol, aí não bastasse todo esse monte de acidente, vai, eu acho que dentro dos acidentes e dos incidentes dá para você prever alguma coisa e eles não se deram conta disso, você poderia ter sacado uma reprise, simplesmente isso. Quando a gente pega aí uma novela que está toda editada, ela tem ganchos para o intervalo comercial, não é só no final do capítulo, e o autor e o diretor, o Maurício Farias e a Alice Amanzo, pegaram essa, acho que uma entrevista ao UOL mesmo, ela falou sobre isso, eles pegaram a novela, tudo que estava editado, trocaram cenas de lugar para tentar dar gancho no final do capítulo, mas muitas vezes isso não tem acontecido, né, o capítulo termina, assim, como um precipício que não tem amanhã, assim, a pessoa não volta, porque não tem suspense, não tem clímax, né, então eu acho que isso atrapalha bastante o andar da novela. Ontem, anteontem, transantontem, eu encontrei cenas na novela e sequências que continuam sendo relevantes e importantes para a reflexão, para a conversa, e que fizeram a gente chegar aqui e admirar e falar muito bem de O Lugar ao Sol. Mas essa sequência de acontecimentos tem que obedecer a uma lógica, a uma ordem que não está sendo possível diante dessa demanda de espichar um negócio que está pronto, né. que é a mesma coisa, né. Tchau, tchau.